Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz em compartilhar com vocês os resultados do nosso relatório de diversidade, que aborda as iniciativas que tomamos nessa área e destaca o impacto positivo dessas ações em nossa comunidade acadêmica. Como por exemplo, os programas de sensibilização e capacitação que contaram com a implementação de workshops, palestras e cursos para sensibilizar a comunidade sobre a importância da diversidade e inclusão. A revisão e atualização das políticas institucionais, para garantir que sejam inclusivas e promovam um ambiente seguro para todas as pessoas. Contamos também com a diversidade nos currículos, no qual foram incluídas novas perspectivas dos currículos acadêmicos, garantindo assim maior representatividade. Temos agora ações afirmativas que visam aumentar a representação de grupos subrepresentados. E criamos também canais de denúncia e apoio, que estabelece canais de denúncia seguros e confidenciais, além de serviços de apoio para as pessoas que enfrentam todo tipo de discriminação ou assédio. É importante celebrarmos essas conquistas, mas também reconhecer que o trabalho ainda não está concluído. A diversidade é um compromisso contínuo e estamos empenhados em ouvir, aprender e evoluir para criar uma instituição verdadeiramente inclusiva. O relatório sintetiza um comprometimento do Grupo Unes em transformar a realidade, diminuir desigualdades e criar um ambiente diverso e enriquecedor. Sabemos que temos muitas ações para realizar em nossa instituição, mas nos orgulhamos muito do caminho que estamos construindo. Ao todo, foram 158 atividades realizadas entre 2022 e 2023. Dentre elas, políticas, palestras, participações, conexões, campanhas, eventos, educação continuada, projetos, treinamentos e várias outras. Seguimos nossa política de diversidade com foco nos seguintes pilares, raça, etnia, gênero, comunidade LGBTQIA, PN+, pessoa com deficiência e neurodiversidade. E assim, impactamos mais de 9 mil pessoas. Em cada unidade, estamos construindo um ambiente onde todas as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas. O nosso objetivo é simples, mas transformador. Criar um ambiente onde cada indivíduo se sinta capacitado a alcançar seu pleno potencial. Junte-se a nós nessa jornada rumo a um futuro mais inclusivo e apolhedor. Aqui no Grupo Unes, a diversidade é nossa força. Acesse o material no link abaixo e fique por dentro de tudo o que estamos construindo. Acesse o material no link abaixo e fique por dentro de tudo o que estamos construindo.